O fascismo não é de direita. Muita gente fica com cara de Mussolini diante dessa informação. Será mesmo verdade? Bom, o fato é que nem a esquerda, nem a direita, quer ter em sua bagagem cultural o histórico de chacina do fascismo. Então, a direita pode ser fascista? Em primeiro lugar, vamos entender o que é ser de direita. Ser de direita é acreditar que o cidadão deve possuir bens, valores e crenças sem a intervenção estatal. Ou seja, o Estado não pode interferir nesses três pilares. Além disso, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, devem ser independentes e equilibrados, de forma que se um se corrompe ou simplesmente falha, O cidadão pode contar com o outro. Já no regime fascista, nas próprias palavras de Benito Mussolini, líder do partido fascista, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Ou seja, tudo fica na mão do Estado. Não existe nada acima do Estado. Os três poderes viram um só e o indivíduo tem tudo vinculado ao Estado. Portanto, o fascismo não pode ser considerado um regime de direita. E aí, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal para ficar a par das novidades. Não gostou? Argumente!